O cabelo da Thaís está numa transição do branco para as luzes e aqui a gente tem condição de fazer com que isso pareça que foi de propósito. E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Eu estou aqui hoje com essa lindeza da Thaís Peró, que cedeu a sua matéria-prima para eu fazer um Chanel desconectado, também conhecido como um shirt bob hoje, que está tudo ali na mesma linha. Chanel é um clássico, é lindo, ele é perfeito e quando ele é feito para aquela cabeça ali, para aquela pessoa, porque o corte é uma grife, nenhum é exatamente igual o outro, aí é que você vai perceber a maravilha. Antes, porém, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha, deixe o seu like, deixe os seus comentários para a gente. É muito importante para saber que a gente está no caminho certo e te entregando coisas que te inspiram. Tanto você cabeleireiro, quanto você cliente, tem aqui uma oportunidade de ver algo muito espetacular. Até o final, você vai ser surpreendido com esse cabelo, eu tenho certeza. Vem aqui comigo e vamos começar a trabalhar a partir de agora. Tchau, tchau. Se nós podemos fazer arte e técnica, tudo ao mesmo tempo, por que não fazer? Aqui os movimentos é de levantar o cabelo e fazer a desconexão. Tudo aqui tem um propósito, assim como na vida tudo tem que ter um propósito também, um corte de cabelo. O que eu combinei com a Thaís? Todas as vezes que a gente chama uma modelo aqui para o vídeo, quem escolhe o que vai ser feito é ela. Ela me manda uma referência, tudo é perguntado, é conversado. Certo, Thaís? Certo. Nada é feito à revelia, como dizem. Mas tem detalhes que eu costumo acrescentar e peço a opinião dela. Essa nuca, por exemplo, do que ela me pediu, eu disse, precisamos cortar um pouco mais. Porque nuca perfeita, na hora que você vai entregar o corte, é necessário. Quatro, cinco dias depois, aqui já cresceu uma boa quantidade. É aí que o corte vai estar perfeito. Nesse momento, temos que entregar algo que esteja muito bem feito, bem acabado. Senão, em pouquíssimo tempo, a linha do corte será perdida. E foi isso que nós conversamos anteriormente. Um bom relacionamento entre profissional e cabeleireiro, ele começa fazendo perguntas. Você precisa entender perfeitamente qual é a necessidade dela. E depois, na hora da entrega, visualizar o que você está fazendo, é que é a palavra de ordem. Acho que isso está ficando lindo. Agora, vamos entender bem essa nuca? Vamos ver o que a gente quer fazer? Vários aspectos temos que observar. Essa altura é o limite, não podemos subir mais do que isso. Aqui, temos esses pelos rebeldes que devem sair. Podemos fazer isso de duas formas. Ou tiramos com a máquina, ou com a própria navalha no sentido contrário. Para deixar bem limpinho. Mas nunca fazer em linha reta. E observar a quantidade certa que ele tem que sair. Continuamos limpando e sempre observando. Até que altura é pelo. E vamos eliminando. Assim, teremos a certeza de que vamos entregar um resultado incrível. Como eu sempre digo, as maravilhas de um bom resultado, o que cria uma perfeição, são os detalhes bem observados. Nunca vou me cansar de dizer que, nesse momento, a sua única e principal ferramenta são os teus olhos. Aí sim, entra a ferramenta que é a navalha e a sua habilidade na hora de fazer o corte. Eu recebo muitos comentários e acho bom que as pessoas dizem, ah, mas eu preferia a nuca um pouquinho mais baixa. Eu preferia menos a amostra. São dois fatores. Primeiro, eu preciso saber se é isso que a modelo quer. E ela, às vezes, me pede para que faça dessa forma. O outro, se isso realmente combina. Como eu disse, se eu deixo a nuca aqui um pouco mais alongada, A impressão de que esse cabelo foi cortado há semanas e que ele já, agora, está crescendo, vai ser muito grande. Então, para o aproveitamento melhor de uma linha de corte, é necessário que eu escolha e defina bem o tamanho dessa nuca. Não é lindo? Uhul! Uma divisão perfeita e objetiva faz com que você crie uma linha de comunicação entre a sua cliente e o trabalho que você está realizando. A viagem que o cabelo faz aqui do frontal em direção à nuca vai permitir que o cabelo tenha exatamente o movimento que você precisa. Lembrando que cada cabeça tem um formato, cada cabelo tem uma textura, cada rosto é diferente um do outro. Então, cada cabelo é uma grife, ele é exclusivo. Só ela terá esse corte. Movimentos que você faz e elevações é que vão gerar a desconexão que você precisa. Todos esses movimentos têm que ser perfeitos. O cabelo da Thais está numa transição do branco para o branco. E aqui, a gente tem condição de fazer com que isso pareça que foi de propósito. Quando esse cabelo seco, tudo isso vai se juntar. E a linha de corte proporciona uma transição tranquila, natural, orgânica. E a linha de corte proporciona uma transição. A linha de corte proporciona uma transição. A linha de corte proporciona uma transição. A CIDADE NO BRASIL Não é sobre cortar cabelo, mas é como cortar, como entregar. Não canso de me dizer que o profissional executa muitas artes ao mesmo tempo, esculpir, modelar, pintar. Mas a principal é de atuar. Você atua. É maravilhoso porque você consegue se apresentar para a sua cliente. É diferente de todo e qualquer trabalho. Todo e qualquer tipo de arte. Você tem uma espectadora. E às vezes outros que estão à sua volta com a manicure, pessoas que estão por aí, são seus espectadores. A arte, ela é incrível. E quando você pode, além disso, atuar, aí é maravilhoso. E aí, o que é que vocês acharam? Ficou pronto. Eu me dediquei aqui para que você se inspirasse ao máximo. E eu espero que você tenha curtido esse trabalho, tanto quanto eu curti. A Thais não sabe ainda porque ela não viu. Nós vamos fazer aqui o nosso tradicional vira para o espelho, para saber qual será a reação dela, se vai ser de contentamento. Eu acho que vai ser de contentamento. Vamos ver o quanto. E eu estou feliz por você ter estado aqui junto comigo. Espero te ver aqui no nosso próximo vídeo. Até mais. Fica com Deus. E aonde quer que você vá, vá bonita. Fica com Deus. E aonde quer que você vá, vá bonita, 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 vá